Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao programa Guarulhos Agora. É uma honra novamente estar na telinha com vocês, eu sou Abney Barbosa. E, gente, o programa está bacana hoje, tem bastante matérias para vocês curtirem, tá bom? Nossa primeira matéria foi a inauguração aqui na cidade de Guarulhos, indo no Bosque Maia, na rua Tapajós, uma rua que bomba os barazinhos de lá, como Adega 33, Vila Velha, Boa Vista, Marechal, e tem mais um para vocês aí que é show de bola. É um requinte maravilhoso. Luciano Maciel, obrigado pelo convite, juntamente com a nossa repórter Cássia Franco. É o T-Fire, T-Fire, sabe o que está certo, produção? Você sabe que eu sou bom de inglês, né? T-Fire. Gente, é maravilhoso, teve bastante presença ilustres lá, como Pedro Notaro, o Panec, entre outros, tá bom? E nossa segunda matéria, no Bosque Maia, estamos aí, clima de Natal, né? Véspera de final de ano, já está chegando aí. E toda a cidade tem só árvore de Natal. Em Guarulhos tem árvore de Natal iluminada, foi lindo. Nossa repórter teve lá, juntamente com o J. Gomes, a Dani Caiadas, entrevistou o Balcone, secretário. Vocês vão adorar, gente. Está super bacana. Teve coral de crianças, é... Então, é uma magia de Natal, como sempre, todo final de ano, né? E nossa última matéria é na Bienal do Livro, né? Infelizmente, a nossa cultura, a cada dia que passa, está se degradando, né? Mas a nossa esperança é que a cultura retorne para a nossa cidade aqui, não para a nossa cidade, para o nosso Brasil, né, gente? E entrevistamos o escritor e poeta Braulio Bessa. Esse cara é fera. Eu não conhecia, né? Estou conhecendo a parte de edição agora, na produção do programa. A Dani Caiadas entrevistou ele. É um cara maravilhoso, tem uma cultura, assim, esplêndida. Vocês conhecem ele, né? Todos os dias, ele está no programa da Fátima Bernardes, encerrando o programa dela com uma bonita poesia. Tem o seu livro aí, que é Poesia com Rapadora. O cara é fera, é animal e super humilde, atendendo a nossa equipe, assim, maravilhosamente bem. Tá bom, galera? Vamos tomar um cafezinho. O programa está começando agora. Não saia daí, não, que tem muita novidade para vocês. Programa Agora ou Agora, com você, hoje e sempre. A gente volta já, já. A primeira matéria nossa, como vou ressaltar para vocês no início do programa, a cidade está bombando na parte de gastronomia, de balada, e a Rua Tapajós, ali no Bosque Maia, ganha a cena na nossa cidade. Está como a Dega 33, Vila Velha, Boa Vista, Marechal, entre outros, e tem o Tefai. Tefai. Produção, será que está certo? Será que o pessoal... Tá. Tefai. Você entende, né? Tefai. Maravilhoso. Maravilhoso. Estou descontraindo para vocês, que é uma parte notura. A Cássia Franco esteve lá, junto com o Jota Gomes. Entrevistou bastante pessoal aqui de Guarulhos. E vocês vão adorar, né? Melhor que falar e mostrar. No ar, para vocês, inauguração na cidade de Guarulhos. A Cássia Franco esteve lá, junto com o Jota Gomes. Programa Guarulhos Agora, TV Guarulhos. É, estamos aqui na inauguração do The Fire Steakhouse. E olha a recepção, belíssima, com essas queridas. Vamos apresentar elas, lógico, você é a... Paola. Paola. E fiquei sabendo que tem uma dobradinha de Ana Paula, é isso? Ana Paula. Número 1. E aqui? Ana Paula. Número 2. E é claro, quando nós entramos aqui, nós já somos recepcionados por esses queridos, que já estão aqui, olha, com vinho saltão. Que delícia, né? E é claro, daqui a pouquinho eu vou também deliciar-me com a champanhe, claro. Programa Guarulhos Agora, com o William Panec. William Panec, para a TV Guarulhos, canal 3 da NET. E também agora pela Vivo, canal 8 e 508 também. Olha só. HD 508, tá lindo, maravilhoso. Me fala da casa. Eu vou falar que você me surpreende, Cássia, porque você é multimídia. Uma hora no Facebook, uma hora aqui na TV. Isso, eu estava pelo Jornal Guarulhos hoje, ao vivo. É o que eu falei para você, essa casa extraordinária, um requite de conforto excepcional. Como eu falei, já colocou mais uma vez a cidade de Guarulhos no roteiro gastronômico de São Paulo, Cássia. Eu acho que, tenho certeza que isso aqui já é um sucesso. Estava com nossos amigos aqui, Abdo Maslu, Jorge Taer com a sua esposa, com a sua neta linda, o Abdo Maslu, a Tamara. Eu falei assim para você, acho que hoje a noite promete. Demais, é o seguinte. A Caça Franco vai até fazer uma performance hoje aqui. A última que eu fiz, foi lá na Dama Tor, só eu. Ai, 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 ele vai contando tudo, né, gente? Vou te falar, não perdoa, uma que eu faço. É o seguinte, vamos falar com o Abdo Maslu, ele é o nosso secretário de meio ambiente. Olha lá, e ele vai falar qual a impressão da casa. Vai lá, Abdo. A melhor impressão que fica, é a primeira. É a primeira, sempre. Não, mas é uma realidade, Guarulhos merece mesmo uma casa desse porte. Eu acho que só engrandece a região, ela está se tornando um ponte, o pessoal vem frequentando. Eu acho que o Guarulhense, que antigamente saía para fora, hoje não sai mais, fica em Guarulhos. Lugares belíssimos, confortáveis, segurança. Então, eu acho que o Guarulhense ganhou muito, né? E cada vez mais. E dar os parabéns para os empreendedores da casa, que tiveram a coragem de fazer essa coisa belíssima, grandiosa, né? Apostando, apostando na pujança da nossa cidade. Legal. Valeu mesmo. De verdade, né, linda? Jorge Taia, nosso secretário de desenvolvimento urbano. Que prazer em vê-lo. Oi, Caça. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, como eu disse agora há pouco, é uma casa que impressiona, né? Pelo porte, pela decoração, pelo bom gosto que ela foi concebida. Quero deixar também, como o Ábido falou, parabenizar o Luciano e o Ronaldo pelos grandes empreendedores dessa área gastronômica da cidade. Então, realmente, Guarulhos ganha mais uma opção, né? E uma excelente opção gastronômica para que a população guarulense cada vez mais frequente a cidade e deixe de ir para São Paulo. Nós não desejamos aqui, Guarulhos, não deixa nada desejado para São Paulo. Então, é uma casa maravilhosa. Então, todos estão convidados. E veio a companhia da esposa, né? Quero falar com ela também aqui para a TV Guarulhos dessa vez, que a gente já falou com o Jornal Guarulhos hoje. E agora, para a TV Guarulhos. Vai, fala. Opinião de uma mulher. Lindo aqui, né? A casa é maravilhosa, fantástica. Guarulhos merecia essa casa. Olha, vou falar a verdade para vocês. Nem precisa ir para São Paulo, né? São Paulo, nós temos aí inúmeros locais maravilhosos. Mas, olha, desta vez aqui me surpreendeu e muito, né? Sim, maravilhosa a casa. Muito bom gosto. Espetacular. E é o seguinte, daqui a pouco voltamos com muito mais para você. Nós estamos agora, através do programa Guarulhos Agora com você, hoje e sempre também, pelo Web TV Gomes Repórter. Cássia Franco, daqui a pouco com muito mais. Ele é franco assim como eu. Eu sou franco até no nome, mas o Pedro Notaro, você já sabe. Fala para mim, a primeira impressão é a que fica. E qual a que ficou? Muito bonita. Achei uma casa muito bonita, muito planejada, muito interessante. Bacana. Parabéns aos empreendedores. E é que legal, né? Guarulhos crescendo, melhorando. Muito bacana. Paula Labacchi, olha que coincidência, ela está saindo aqui. Tudo bom? Paula Labacchi, que prazer estar aqui contigo. Fala um pouquinho da gastronomia, como é que foi feito tudo aqui, porque só tem delícias, viu? Porque eu já fui na cozinha, dá uma olhadinha, lógico. Bom, a gente fez um cardápio bacana, um cardápio que sai grande parte dele da parrilha, mas que não é só uma parrilha. Eu, além do trabalho em assessoria para a televisão, para programas de gastronomia, eu tenho um trabalho de consultoria para restaurantes no Brasil todo, e como assadora, aço no Brasil, fora do Brasil, uma das únicas mulheres no Brasil, assar um boi inteiro, enfim, algumas coisas assim bem diferentes. Vocês estão vendo? A cidade de Guarulhos cresce cada vez mais. Obrigada, Paula. Olha, vai servir daqui a pouquinho só delícias, e vou mostrar aqui para vocês, junto com o Jota Gomes, do programa Guarulhos. Tem os jornais Estação, Folha Metropolitana e o Jornal Guarulhos Hoje. Olá, gente, boa noite, olha só, lindos convidados, e é claro, vou aqui do lado do Luciano Maciel, ele que é o CEO do Grupo MG Com, fala a verdade, Guarulhos merecia, no aniversário da cidade, que está aí nessa semana, uma casa belíssima como essa, né? Bonita, bonita casa, acho que vai ser uma referência para a cidade. Guarulhos não tem essa parte de carne, né? Acho que é um pouco carente as suas carinhas nossas aqui, mas nessa linha de grelha e tal, é difícil, né? Não tem. Então, acho que agora tem. E a casa ficou magnífica, né? Ficou. Nossa, e olha, eu estava conversando com a Paula Labacchi, ela que preparou ali as receitas, delícias, combinações e tudo mais. Sabia que para você que é vegano e vegana, tem familiar, amigos, que são, vamos dizer que carnívoros, aqui também tem, você sabia disso, Luciano? É mesmo? Eu não sabia não, eu só vou comer carne mesmo. Mas olha, para todos os gostos familiares... Eu nem pergunto essas coisas. Eu pergunto tudo, você sabe que eu sou xereta e eu pergunto tudo, né? Cássia Franca, enfim. Vamos aqui apresentar esses dois queridos que estão aqui, você é o... Guilherme. Guilherme, o que está achando da casa? Linda, maravilhosa. Eu sou suspeito a falar, o trabalho que o Lu faz, o Ronaldo faz, já, de outras empresas que eles têm, é maravilhoso. E aqui foi o divisor de águas agora para Guarulhos. Mudou o patamar de Guarulhos. Parabéns. Fala a verdade, né? Guarulhos agora pode recepcionar a todos que chegam aqui na nossa cidade através do aeroporto, porque tem um local que realmente faz jus à nossa cidade. Você não acha isso, Luciano? Você que é um homem da comunicação, né? Você sabe que a gente acaba indo muito para São Paulo, né? A distância também que acontece muito. E às vezes você precisava, assim, tem casas boas na cidade, né? Mas eu acho assim, exatamente aqui, dá um up, né? Dá um up que a gente só ia encontrar lá para os jardins, para outro bem distante daqui, gente. Então eu acho que agora tem opção, né? Tem uma opção. Isso aqui é bacana. Que delícia, olha. Amei te encontrar aqui, viu? Vamos nos ver mais vezes. Dá um beijo. E é claro, quero saber a opinião dela. Você é a... Lilian. Lilian, mostra ela. Olha como ela é linda. Lilian, fala o que você está achando dessa primeira impressão dessa casa, The Fire Steakhouse. Ela é maravilhosa. Ficou incrível mesmo. O arquiteto aqui foi muito bem feito mesmo. Maravilhoso. Tudo gostoso. Olha, o ambiente é fantástico. Obrigada, viu? Amei te conhecer. Dá um beijo. O programa Guaru Agora com você hoje e sempre pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, também pela Vivo, canal 8508 e, claro, pela Web TV Gomes Repórter. Eu, Cássia Franco, volto com muito mais para você, porque além dessa matéria, muito mais você vê no Guaru Agora com o Jota Gomes. Parabéns, Luciano Maciel. Parabéns, Cássia Franco, que fez o convite para a nossa equipe ir até lá, acompanhar essa inauguração maravilhosa. Nós agregando emprego na nossa cidade, alegrando as noites de Guarulhos aí, tá bom? Nessa rua Tapajós que faz acontecer na cidade de Guarulhos. Certo, gente. Vamos tomar outro cafezinho. Nossa equipe já volta. Tem mais matéria para vocês, tá? O próximo bloco a gente vai estar no clima natalino aí. Sai daí não. Com imagens de Jota Gomes, reportagem de Abni Barbosa. Programa Guaru Agora com você hoje e sempre. Então é Natal. O que você fez? O ano termina e nasce outra vez, galera. Clima de Natal, voltamos com o nosso programa Guaru Agora. Estamos aí na reta final de 2018, né, gente? Passamos o ano aí apertado. Foi um ano de economia baixa, foi um ano de progresso, né? Foi um ano de progresso para quê? Para o nosso governo. Vamos ver se o Bolsonaro faz acontecer aí, que nem o nosso diretor faz assim, ó. O nosso diretor você conhece, né? O Jota Gomes, o Topete. Aqui, ó. Aê, cabra. Esse é do bom. Gente, vamos acompanhar a cidade de Guarulhos. Toda cidade tem só árvore de Natal. Guarulhos tem só árvore de Natal. Foi inaugurada aí com bastante iluminação. Quero agradecer a Balduco que patrocinou essa árvore aí para a nossa cidade. A Prefeitura de Guarulhos. Para as crianças que... De classe baixa. Todo mundo, gente, quer tirar foto na árvore de Natal. Tem tanta gente que tem o prestígio de ter uma árvore em casa e tem gente que não tem. Então a galera vai em casa, vai no Bosque Maia tirar foto. É bonito. E é bacana. Foi bonito, né, direção? Não deu para mim, eu estava em outra gravação. Mas a nossa repórter, Dani Canhadas, esteve lá juntamente com o Jota Gomes. Pegou umas imagens bacanas. Teve coral de criança. Estava um clima bem familiar. Tá bom? Então é Natal. E vou mostrar para vocês. Na telinha com imagem de Jota Gomes, reportagem de Dani Canhadas. Para você. Para o programa Guarulhos agora, em clima de Natal. Jota Gomes, Jota Gomes. Jota Gomes, Jota Gomes. 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 A Dani Canhadas esteve lá juntamente com o Gomes Pegou umas imagens super bacanas E entrevistou o Braulio Bessa Esse cara que é top Top, um cara humilde Um cara que tá na Globo todos os dias no programa da Fátima Bernardes O pessoal se emociona com ele Falando aquelas poesias lindas dele Ele é cearense, né, direção? Ceará, né? O cara é show de bola Dani, parabéns pela matéria, entrevistou esse cara fera aí O Gomes pegou algumas imagens Vou mostrar pra vocês O programa Agora ou Agora também é cultura Tá bom, gente? O programa Agora ou Agora com você hoje sempre Na telinha Bienal do Livro 2018 O programa Agora ou Agora Veio hoje presenciar a Bienal do Livro de Guarulhos 2018 E nossa equipe vai conversar com ele Que é poeta e escritor Braulio Bessa Ele vai falar pra gente sobre o livro dele Poesia com rapadura e poesia que transforma Acompanhe as imagens de Jota Gomes Ela acertou 95% das questões De 180 Ela acertou 172 Estudando escola pública De família carente Da periferia De 16 anos de idade E aí era cearense e tal Acho que por isso eu lembro de mim Aí disse A gente queria que você viesse aqui também Pra ficar ao lado de mim O Vitor no palco E eu me senti muito inseguro Eu disse O que é que eu vou fazer aí? Perto desse menino O programa Guarulho Agora Presente hoje aqui na Bienal do Livro De Guarulhos 2018 E aqui ao meu lado está ele O poeta e escritor Braulio Bessa Tudo bom Braulio? Ótimo, estou em casa Fala pra gente Como que foi que você foi parar No programa da Fátima Bernardes? Olha, eu escrevo literatura de cordel Desde muito cedo Sempre busquei Várias alternativas De fazer com que minha poesia Chegasse até as pessoas Não tinha acesso a editoras Enfim Comecei a gravar vídeos na internet De um vídeo desse Alguém da produção Viu um vídeo meu E vamos trazer esse cara aqui Pra fazer poesia Fiz uma O povo gostou E aí quando o povo quer A coisa acontece Muito obrigada Parabéns pelo sucesso Fala pra gente Sobre o seu livro Poesia que Transforma É um livro que é Pra mim É uma maneira de me eternizar Eu acho Por mais que já tivesse Muita gente me assistindo Em televisão E vídeo Enfim Eu achava que Ah, sei lá Coisa de artista A qualquer momento Podia acontecer alguma coisa No mundo E tudo isso sumir Mas um livro não Tinha muita vontade De chegar até A casa das pessoas Através desse livro E hoje Tá aí Há 18 semanas O livro mais Como o livro mais vendido do Brasil E é uma resposta do povo É o povo dizendo Que existe sim Um público Pra consumir poesia Nesse país E que poesia vende sim Muito obrigado Braulio Guarul agora Com você hoje E sempre Em minha mão Cortava E eu comecei a passar mal Passando mal Vontade de vomitar Eu acho que é do nervosismo Se você quer uma cadeira Eu digo que eu quero Ela pegou uma cadeira Botou pra mim Me deu um copo d'água A cena era essa Eu sentado numa cadeira Bebendo água E ela com papel Me abanando Pra ver se eu não Desmaiar E faltavam agora Dez minutos Que o programa Comecei a ouvir Eu tava passando mal E ela viu Que eu não tinha condições Aí ela na hora lá Olha tudo bem Então a gente faz sem você Não tem problema E tem raiva nela aqui Ela dizia assim Não tem problema Tem alguém passando mal Chegou bem aqui O participante Não está bem Chegou um pedido Socorro E eu lá me Tudo bem Não tem problema É um negócio absurdo Que você não entende nunca Me custa a gente Que eu tava morrendo aqui De repente o diretor-geral Do programa Maurício Arruda Ela abriu essa porta De uma vez E foi andando assim Em minha direção Ele veio assim Chegou pra mim E disse E aí Brabo Bessar Tudo certo Eu me levantei Ele disse Tudo Vamos lá Ele disse Vamos E tudo É o meu corpo Tchau 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 Bom, galera, tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, o programa Guarulhos agora está chegando no final. Obrigado sempre pelo carinho de vocês. Estar a espectadores é sempre bem-vindo ao nosso programa. Nós estamos em exibição no canal 3 da NET, TV Guarulhos. E esse ano foi um ano de vitórias também. Não só para o nosso programa, para todos, para a TV Guarulhos. Estamos no canal 8 e canal 508 também da TV Vivo. Então, fiquem ligadinhos. Tenham nossas redes sociais aqui no nosso WhatsApp. Entre em contato com a nossa equipe, dê ideias. Internacional. É nacional, né? Falar internacional é meio forçado, né? Nacional. Estamos em território nacional. Muito obrigado. Quero mandar alguns abraços aqui. Dri, obrigado pelo carinho. A Dri é uma pessoa muito querida, que tem um apreço por ela. Ela sempre me acompanhando. A mãe dela, Lourdes, também. Fiquei surpreso, viu, Lourdes? Quarta passada, o programa passando. E a Dri me mandou um WhatsApp que estava assistindo. Eu fico feliz por isso. É isso que faz o nosso trabalho ressaltar e engrandecer a gente. Tá bom? Quero agradecer os nossos colaboradores, repórteres da TV Guarulhos. Que é a Anete Comitri, Ana do Arbis, Dani Canhadas, Cássia Franco. Cássia, obrigado pela força da TV Guarulhos. Cássia, obrigado. Você é uma fera no microfone aí. Sou seu fã. Certo? Nosso diretor, J. Gomes, que não mede esforços para pegar a imagem para vocês, para trazer o melhor para vocês. Tá bom? E é isso, né? Agradecer a Wanda, nossa parceira. Quando dá também. Inclusive, eu quero agradecer a Wanda, porque a Wanda foi na Bienal do Livro, ajudou na produção. E para encerrar o programa, eu queria terminar num clima de paz. E vou terminar num clima de paz, só que eu tenho um comentário para fazer. Lógico, com o aval da direção. Bienal do Livro, parabéns. Parabéns à Prefeitura que organizou esse evento, mas a organização mesmo deixou a desejar. Nossa equipe ia entrevistar o Caco Baccellos, da Rede Globo, quase profissão repórter. Mas a gente sentiu um clima que a produção meio que empatou a gente. Gente, é complicado isso, porque a feira foi em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, a TV Guarulhos, que é a TV local, estava presente com o programa Guarulhos agora e travaram a gente. O nosso intuito é passar informação para o próximo. Certo, gente? É trazer informação, trazer cultura. Infelizmente, deixamos de entrevistar um grande profissional, que é o Caco Baccellos. Eu creio que é a produção, porque ele é um cara íntegro, ele dá aula para quem se informe em jornalismo, tanto que vocês assistem o Profissão Repórter, mas só para ressaltar, tá bom? A TV local é para trazer informações para você. Obrigado, gente! Uma boa semana para vocês, todas as quartas-feiras, 17h30, programa Guarulhos agora, com você hoje e sempre. Tá bom? Hoje apresentando a Abne Barbosa, com direção e imagem de Jota Gomes. Até uma próxima, até semana que vem, porque o programa Guarulhos agora é com você hoje e sempre, hein, gente? Valeu! Tchau! Tchau!